A deputada Ana Campagnolo ocupou a tribuna para pedir apoio dos demais parlamentares a um projeto de lei de autoria dela, que estabelece regras para decretação de lockdown por conta da pandemia de covid-19. O projeto impede que o governo de Santa Catarina decrete fechamento de estabelecimentos comerciais sem a realização de reunião prévia, com no mínimo 48 horas de antecedência, para ouvir representantes dos empregados e dos empregadores, e determina que setores deverão ser convocados para a reunião, entre eles o setor alimentício, de restaurantes e bares, lojas e shopping centers. O projeto ainda prevê que a decisão de fechamento do comércio tenha embasamento científico. É uma pauta de todos os partidos. Não é um projeto do meu gabinete, do gabinete 8, não é um projeto da deputada Ana, é um projeto das 90 entidades que fizeram apelo ao governo, é um projeto dos milhares de desempregados que o nosso Estado está somando. Então, peço, por favor, que os senhores deem uma atenção a esse projeto para que a gente consiga fazer com que ele ande com celeridade. É um projeto muito simples, nós aceitamos emendas, emendas substitutivas, vamos conversar, ajustar o projeto. É um projeto que tem que ser feito com muitas mãos e muito simples, apenas obriga o governador do Estado a ouvir as entidades do comércio, os empregadores, os empregados, antes de decretar um lockdown. E que isso seja feito com pelo menos 48 horas de antecedência, para que aquele comerciante que trabalha com produtos perecíveis não tenha percas maiores ainda no seu caixa.